A caçada ao menor Pipita tinha se intensificado quando cerca de 50 policiais foram enviados para a região de Tomar do Geru. De carro a cavalo e a pé, os policiais se dividiram e seguiram cada pista dada pela população. Informações muitas vezes desencontradas atrapalhavam as investigações. Com a fuga das duas adolescentes que tinham sido sequestradas por Pipita e pelo compasso a Gago, ficou mais fácil chegar ao menor que, segundo denúncias, assustava a região centro-sul de Sergipe desde agosto do ano passado. O caso Pipita terminou no último sábado. O menor Pipita, procurado há três semanas pela polícia sergipana, acabou capturado na madrugada deste sábado. Foi por volta das três horas da manhã. Pipita tentou invadir uma casa no povoado Campo Grande, extremo sul do estado. O dono da casa deu um golpe de foice no braço de Pipita, mas ele acabou fugindo de bicicleta. Logo adiante, mais próximo da casa, Pipita e os policiais se encontraram. Houve troca de tiros e Pipita foi alvejado com três disparos. Chegou a ser encaminhado a uma unidade em Tomar do Geru e depois levado para o hospital no município de Estância, mas acabou morrendo no meio do caminho. O corpo de Pipita chegou aqui ao Instituto Médico Legal por volta das sete e meia da manhã. Sem documentos, mas com a informação de que faria 18 anos em maio. No Instituto Médico Legal, em Aracaju, dezenas de pessoas queriam ver o corpo de Pipita. As imagens do menor no necrotério ganharam a internet graças ao celular. Vídeos e fotos foram disputados com muita curiosidade. Nenhum parente de Pipita apareceu no sábado para o reconhecimento do corpo. Equipes da polícia chegavam a todo momento para comprovar a notícia da morte de um menor de 17 anos que desafiou autoridades em vários municípios. Um dos poucos que se declarou amigo de Pipita catou laranjas com ele em Tomar do Geru. Antônio Soares também foi ao IML. Ele era trabalhador, estudava, certinho, sei que nem a gente. Agora, por isso que ele ia, porque ele tem raiva da polícia, porque o pai dele é preso e tal. Agora eu não tenho raiva dele não, que graças a ele não mexeu com a minha família. E nem tenho nada a dizer, que quem faz seu ato tem que pagar. Para a polícia, falta a segunda parte. Capturado com passa de Pipita, o Gago. Os policiais nesse momento continuam na região do Tomar do Geru. Tanto o delegado Marcelo Cardoso como também o comandante do COE continuam coordenando a operação na tentativa de localizar o Gago, que foi um compasso importante para que o Pipita cometesse os atos infracionais que ele cometeu.